Como vota o PRB? PSB, você pula o nome, presidente. PRB, sim. PDT? PDT, vota não, presidente. PDT, não. PTN, como vota? Sim. Agora vota no PSD, por favor. Solidariedade, como vota? Seu presidente, apesar de quem vetou foi Dilma, nós não vamos girar as costas para os municípios e o Solidariedade vai votar, não. PCdoB.